Confesso que eu tenho medo De te contar um segredo Tudo que eu tenho No pensamento Você não vai entender Você me vê como amigo Isso não faz mais sentido Eu só queria Ter mais um pouco de você pra mim Era um garoto quando eu te conheci Mas você hoje esquece que eu cresci Que os meus sonhos são sonhos de uma paz Hoje eu te vejo mulher um pouco mais Já não suporto o desejo De te roubar um só beijo Fica comigo Fica comigo Agora e agora Deixa eu te abraçar Agora É um garoto Garoto Quando eu te conheci Mas você hoje esquece que eu cresci Que os meus sonhos são sonhos de uma paz E hoje eu te vejo Hoje eu te vejo Mulher um pouco mais Já não suporto o desejo De te roubar um só beijo Fica comigo Fica comigo Não vai embora Deixa eu te abraçar Agora Deixa eu te abraçar Agora Só quero te abraçar Agora Agora